O jogo foi no ginásio Arrudão, em Francisco Beltrão, na primeira partida pelas oitavas da Liga Nacional. No primeiro tempo, o Marreco tentou abrir o placar nesse chute de café, mas a bola deu na trave. Os visitantes também pressionaram. Neste lance de tiro livre, Fernando chutou e o goleiro Carlos fechou a trave do Marreco. Mas pouco tempo depois, a equipe de Carlos Barbosa abriu o placar com o Eder Lima. Final da primeira etapa, 1x0. Na segunda, o Marreco buscou o empate, mas a bola parou nas mãos do goleiro. Depois, o time da casa sofreu falta. Amadeu vai para a cobrança e deixa tudo igual, faltando 11 minutos. Depois, os visitantes tentaram o desempate com mais dois lances de bola na trave. Final 1x1 no Arrudão. O jogo da volta pelas oitavas será dia 24, na casa do adversário.